Olá pessoal, começando o nosso empreender dessa semana, como sempre o nosso entrevistado, ilustre entrevistado de hoje, nós vamos falar com Geraldo Magela, mais conhecido como Júnior, e vocês vão conhecer junto comigo também um mineirinho que apareceu aqui em Linhares, tem oito anos de Linhares, e vem mudando o comércio da nossa cidade. Eu apresento para vocês agora Geraldo, Geraldo, muito obrigado por aceitar o convite do empreender para estar aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite, a satisfação de estar participando do seu programa, espero poder agregar de alguma forma. Geraldo Magela, mas nós vamos chamar de Júnior, que todo mundo conhece ele como Júnior. Eu falei que é mineirinho, mineirinho de onde? Sou mineiro, na realidade sou natural de Paracatu, Minas Gerais, cidade bem perto de Brasília, mas assim, vivi em Paracatu até os seis, sete anos de idade, né, daí eu mudei para a cidade de Patos de Minas, onde que eu cresci, vivi minha infância, adolescência até, né, tá mudando para Linhares. E, mas não foi tudo tão rápido assim, né, em Paracatu até quantos anos? Até sete. Sete anos, infância. Isso. E os pais mexiam com o que? Minha mãe sempre foi empregada doméstica, desde bem nova, e meu pai motorista. Nessa época que a gente morava em Paracatu, meu pai servia aeronáutica, né, próxima a Brasília, ele serviu aeronáutica até 98. Daí, com sete anos, ele já terminou o tempo dele de serviço, né, na aeronáutica a gente retornou para a Patos, onde que é a cidade natal dele. E aí ele foi, é, tocar, né, mudou a função, virou motorista e é motorista até hoje. Motorista até hoje. Ele não aproveitou aquelas oportunidades de Brasília, não? Quem ia para Brasília, quando Brasília estava começando? Ó, Brasília é uma, sim, é uma cidade que oferece muita, muita oportunidade, né, mas com a vontade de ficar mais próximo da família, até mesmo porque os pais dele já eram mais de idade, né, quis retornar e viver na, não quis seguir a carreira, né. Porque naquela época a área de serviço militar dava várias oportunidades, mas ele quis servir e acabou retornando para a Patos. Eu vou estar visitando Patos, Patos não, Paracatu. Paracatu? É, vou passar, porque eu tenho que ir a Brasília, vou passar em Paracatu. Ó, show de bola. Cidade muito boa. Então tem que passar por lá de qualquer jeito. Sim, cidade muito boa. E aí você voltou para a Patos com sete anos? Isso. Estudou por lá? Estudei por lá, terminei o ensino médio, né, comecei a faculdade de administração nesse período. Lá também? Lá também, na faculdade Unipam, né. E aí, é, comecei, fiz um, acho que eu fiz dois períodos na faculdade, só que aí surgiu outras oportunidades e eu tive que parar naquele momento da faculdade para... Quais oportunidades, assim, para a gente ir investigando essa vida sua? Eu sou bem prematuro, vamos dizer assim, com 19 anos eu já tive a primeira oportunidade para estar gerindo uma loja, né, só que naquele momento era em uma outra região, uma outra cidade. Acabou não dando certo, né, essa loja já era uma loja de andamento, a gente ia fazer um tipo de negócio diferente, porém acabou não dando certo essa expectativa. Mas você foi gerir a loja? Isso daí. E você então trabalhava de quê? Estudava e trabalhava? Isso, é, já estou te adiantando uma história aqui para o início, né. Então, a gente tem que ir conhecendo, porque quem está em casa tem que ir aí, né, digerindo essa história para a gente saber por que você veio sentar no empreender. Isso daí. Meu pai tinha um grande amigo que trabalhava, tinha uma loja de comércio, tinha um comércio, né, no centro de Patos, e um belo dia ele falou assim, eu tinha 14, 15 anos de idade, ele falou assim comigo. Nessa época eu entregava panfleto, panfleto estava na rua e tal, e ele vendo que eu ficava o dia todo no sol e tal, você não tem vontade de trabalhar em uma loja de calçado, não? Eu falei assim, não, tenho, para mim eu tenho disposição. Eu já me considerava assim bem apto a qualquer tipo de trabalho desde mais novo. Mas, aí ele falou comigo, você não quer, eu tenho um amigo chamado Gilberto, né, um dos meus grandes professores, é, você não quer que eu converse com o Gilberto para ele te dar uma oportunidade na Visual Modas? E eu falei com ele assim, ué, quero, com certeza. E aí o Gilberto, é, pegou e ele conversou com o Gilberto, né, Gilberto, eu tenho meu filho lá e tal, ele está precisando de uma oportunidade de trabalho, será que você não quer dar uma oportunidade para ele? O Gilberto falou com ele, ó, nesse momento eu não tenho nenhum cargo disponível, mas assim que tiver eu chamo ele e a gente conversa. E aí, é, passou-se aí uma semana, semana e pouco, o Gilberto me ligou. Vem cá para a gente trocar uma ideia, conversar, até então aquela vaga que tinha de serviço era para serviços gerais. Trabalhava meio período, estudava na parte da manhã e trabalhava na parte da tarde. Isso só com 16 anos? 16 anos, 16 anos. E aí o Gilberto conversou comigo, ó, eu tenho uma vaga aqui, é de serviços gerais, escasso de interessar, o serviço é esse, o cargo é esse, fez uma descrição do que precisava ser feito, eu não, topo, topo, com certeza. Ele até brincou comigo na oportunidade e falou assim, é, só tem um detalhe, você tem que ser acliticante. E eu, pô, mas Gilberto não faz isso comigo, não, porque eu sou flamenguista. Pô, mas o cara de Minas, flamenguista? Flamenguista, um pedacinho já era capixaba, né? Um pedacinho já era capixaba. Flamenguista, um pedacinho já era capixaba. E aí eu falei assim, não, mas a gente tá disposto, né? A gente muda até de time, né? Com certeza, com certeza. E aí, é, o Gilberto pegou e falou assim, não, então você começa amanhã. Eu peguei, é, comecei assim, na Visual Modas, e aí foi um caminho que eu fui me identificando com aquilo dali. Eu falo que o Visual Modas, pra mim, foi uma faculdade, onde ele, tudo que eu sei hoje, que eu aplico hoje na Escala Modas, eu comecei no Visual, assim como o Gilberto. E aí você foi gerenciar essa loja que você teve oportunidade ou não? Não. Essa, na realidade, a Visual Modas, eu comecei lá como serviço gerais, depois eu subi pra estoquista, já comecei a trabalhar o período integral, tive uma oportunidade na área de vendas. Quando eu cheguei na área de vendas, o Gilberto já me alimentava com aquilo dali. Gilberto comentava comigo, ó, hoje você trabalha comigo, mas um dia a gente vai trabalhar juntos. E eu como. E aí ele sempre me alimentava naquilo e aquilo me motivava, né? Com 16, 17 anos de idade, que ele já me motivava, já, eu já havia algo a mais ali. E aí ele já me dava algumas tarefas, né, no dia a dia da loja, algumas tarefas como compra, atender representante. E aquilo dali acaba que você, no dia a dia, parte de uma... Vai animando, né? Vai animando e parte de um treinamento também, né? E aí com 18 anos, ele tinha uma loja na cidade de Formosa, em Goiás. Olha, ele tem uma oportunidade lá pra você gerir a loja e tal, ser gestor lá. E, se você se interessa, foi quando eu tinha dois períodos da faculdade. E aquilo ali pra mim tudo muito novo, né? Eu, nossa, cara, mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta disso? Dar aquele gelo, né? Aquele friozinho na barriga. É, e é uma mudança de vida radical, né? Onde que você parte de algumas responsabilidades pra outras que você nem imagina, né? Nem imagina. E eu tive a oportunidade e tal, eu comecei a fazer um treinamento pra aquilo dali. E na ocasião acabou não dando certo. Essa loja a gente iria iniciar ela, mas ela acabou fechando. E aí, depois daquilo, essa perspectiva sempre teve. Eu retornei pra Visual Modas e sempre ficou com aquilo dali. E eu, não, assim que tiver uma oportunidade, a gente vai ser sócio em um outro lugar. E aí, algumas coisas da vida foram encaminhando e acontecendo. E aí, surgiu essa oportunidade? Surgiu. Surgiu. E essa oportunidade foi justamente pra vir pra Linhares? Teve mais uma pedrazinha no caminho. Mais uma pedrazinha no caminho. Ah, essa pedra... Eu tenho que te falar... Você é flamenguista hoje? Sou flamenguista hoje. É, flamenguista, gente. Flamenguista eu fui o ano retrasado. É. Esse ano, por coincidência, eu sou atleticano. Atleticano? É, porque nós somos campeão, né? Então, todo ano a gente vai mudando. De acordo com a necessidade, eu falo isso pra todo mundo, porque já deve ter uns 20 anos que eu sou todo ano campeão. Sofre menos, né? Quando a gente vai, sofre menos. Gera menos expectativa, né? É, gera menos expectativa. Por sinal, esse ano, eu acho que que time eu sou esse ano? Eu não sei quem tá em primeiro. Eu tenho que olhar lá quem tá em primeiro. Tá meio confuso ainda. É, tá confuso ainda. Do meio pra frente, a gente define quem é. Vamos falar que esse ano a gente torce pro Brasil? É, vamos. É, tem Copa do Mundo esse ano, né? Então nós vamos torcer muito pelo Brasil. E qual foi essa pedra? Olha, então, surgiu uma outra oportunidade no Pará. Pará, né? Engraçado, bem distante uma coisa da outra, né? Bem distante, né? Pará. A perspectiva lá é um pouco diferente e tal. A gente chegou a alugar um ponto lá pra... Tá inaugurando uma escala modas na cidade de Canaã dos Carajás. Cidade perto de Paralpebas. Acabou também não dando certo. Vivi... Eu posso falar que eu morei no Pará uma semana. A gente alugou uma loja lá e aí acabou não dando certo. O Pará chove muito, né? Como se diz, deu três horas da tarde, você pode sair com a sombria na mão porque vai vir em chuva. O bom do Pará é que você combina. Depois da chuva eu passo lá. E aí a gente acabou alugando esse ponto e tinha algumas irregularidades, questão de estrutura, né? Teve uma chuva muito forte e esse ponto alagou. Aí eu falei, caramba, eu vou acabar, eu vou desistir disso daqui. Porque eu já tentei a primeira, não deu certo, tô tentando a segunda vez, agora também não vai dar certo. E aí surgiu Linhares. A gente entregou o ponto e aí acabou surgindo Linhares por... E como surgiu? Como surgiu o Pará? Como surgiu Linhares? Pará foi em questão de influência, assim... Alguém tem que ter algum amigo chamando alguma coisa. Sim, a gente tinha um representante, né? Que era muito conhecido e amigo naquela época, onde o imóvel era dele. E aí ele pegou, deu informações à cidade, tinha uma perspectiva muito boa. Ah, sim. Linhares surgiu por... A gente ia ter alguns outros parceiros de loja na região. E aí a gente tinha informações de mercado, né? Desejo também sobre a cidade de Linhares. E por questões de informação e ter escala modas também em São Mateus. Já tinha essa proximidade, né? E acaba sendo São Mateus uma cidade muito próxima, você acaba visitando e conhecendo o comércio. E gerando esse desejo. E com questões de informação, foi acabando acontecendo e essa. E aí realmente aconteceu esse casamento. Sim. Do antigo patrão. Aham. E virar sócio. Sim. Nós vamos investigar mais um pouquinho. Mas, é, tudo aqui é muito rapidinho. Nós vamos chamar no intervalo. Não sai daí não. Eu quero você sentadinho aí no sofá. Assiste o nosso break que a gente volta já já. Estamos de volta agora com o Empreender, né? No primeiro bloco nós estávamos aqui com o Geraldo, continuamos com ele, mais conhecido como Júnior, da escala modas. E contamos um pouquinho a história do Júnior e perguntamos como é que ele veio parar aqui, tropeçar aqui em Linhares. Júnior, estávamos falando e aí o seu antigo patrão virou sócio? Virou sócio. E aí veio abrir a escala modas em Linhares. Ah, o Gilberto falou, o antigo patrão, assim, hoje ele é mais do que isso pra mim, né? Se tornou aí, durante um bom tempo, amigo, cupido. E ele que, através dele, eu acabei conhecendo a minha esposa também. Ah, olha aí, rapaz, então o homem é completo. É completo. Ele fez, eu falo com ele que você fez o beabá da minha vida e foi, ó, é aqui que você vai seguir. Então, eu já estou querendo conhecer esse Gilberto. Gente, boa demais. Muito atleticano. Atleticano. Vamos trazer o Gilberto pra empreender, porque ele motivou você, né? Sim. Ele motivou, te deu o caminho. Deu o caminho, foi um professor aí, né? Professor tanto profissional quanto na parte da vida também, me agregou bastante. E surgiu Linhares e você veio pra Linhares. Vim pra Linhares em 2014. Surgiu essa oportunidade. Quantos anos em 2014? Quantos anos? Você tinha quantos anos? 21. 21 anos já, dono de loja, já não era nem mais gerente, já era dono de loja. Fazia de tudo, né? Fazia de tudo. A gente, quando é comerciante, a gente é gerente, a gente é estoquista, a gente é o que precisar. Mas e o... Como é que é o nome do... Gilberto. O Gilberto. Ele foi culpido lá em Minas? Foi culpido em Minas. E você correu pra cá e fugiu da mulher? Eu não posso falar isso não, senão vamos complicar em casa. Então, eu, mas a minha esposa, a Lara, hoje a gente tem 7 anos de casado. A gente casou em janeiro de 2015. Já casou em Linhares, então. Tô falando datas pra mim já pra eu ganhar ponto em casa. É, ganhar ponto em casa. Lembra da data do casamento. Certo. Mas lembra do nome dela completo também, lembra, né? É, lembro. Então, aí eu não casei em Linhares, casei em Minas, até mesmo pela questão... Mas você já estava aqui. Isso que eu tô dizendo. Você já estava em Linhares. Já estava em Linhares. Já estava em Linhares. Cheguei em Linhares em abril de 2014. E aí a gente reformou a loja e inaugurou em 3 de outubro de 2014. Esse ano faz 8 anos de escala moda em Linhares. Sempre ali naquele mesmo ponto? Sempre o mesmo ponto. Sempre o mesmo ponto. Na Monsenhor Pedrinha ali, antes de chegar um pouquinho perto do mercado. Isso. Quem desce na Monsenhor Pedrinha. Em frente à antiga Piana, né? Hoje Vigue ali no centro. Vigue a Piana ali no centro. E aí foi uma trajetória de grande aprendizado, né? Linhares é uma cidade muito boa. É uma cidade, assim, que oferece oportunidades. E o mercado também, ao mesmo tempo, muito competitivo, né? Eu acredito que em todos os ramos, né? E a gente sempre tentando agregar e tentar ter para os nossos clientes uma experiência de compra diferente, né? Essa foi a nossa missão no início em Linhares. Ter um bom atendimento para agregar uma boa experiência de compra para os nossos clientes. É, e o mercado de Linhares realmente é um mercado muito amplo. E é concorrido, né? Sim. Não deixa de ser concorrido. Eu vejo Linhares um shopping a céu aberto, a gente chama. E isso faz com que as lojas tenham que ter uma estrutura melhor, uma estrutura maior, uma vitrine mais bonita, uma iluminação. E a gente sai daquele modelo de loja de povão, loja de muito varejão. As lojas de Linhares são mais elitizadas, mas isso faz uma concorrência mais drástica também, né? Sim. Porque o custo operacional cresce. Cresce. E a gente veio trazer isso para o nosso cliente, né? Ele tem uma boa experiência de compra, um bom atendimento, uma facilidade aí nessas compras, uma forma de parcelamento também, né? E a gente espera sempre poder estar agradando, estar tendo essa amizade. E quantos colaboradores na escala? Hoje a gente somos em 17. 17 empregados. Isso é uma mudança muito grande. Sim. E planos de expandir? Olha, essa expansão, esse plano, eu acredito que para o empreendedor ele sempre tem que ter, né? E comenta, conta pra gente. A gente é movido a crescimento, né? O ser humano tem que ter uma motivação para ele ter um espírito, algo que move ele ali por dentro. A gente sempre vai ter essa perspectiva de expansão, né? Em abrir mais lojas, como veio lá do início também, outras pessoas plantando essa sementinha para que a gente possa estar aqui hoje também. A gente tem plano, sim, expansão. Mas hoje o plano central da escala modas é sempre proporcionar para o nosso cliente um bom atendimento. A gente pode pensar assim. E as outras coisas vão acontecer. As outras coisas vão acontecendo, né? Assim como a gente nunca planeja, né? Eu vou ser dono de loja e acabou. Sim. Não era algo que... Não era algo que tivesse. Sim. E esse mercado hoje, passamos pandemia, mudamos de estratégia. Hoje há internet conquistando muito espaço. O que traz... Como é que você, numa visão, eu sou comerciante também, todo mundo sabe, mas os ramos são diferentes. Como é que vocês têm encarado isso? Olha, empreender é algo, ao mesmo tempo que difícil, ele, se você, dependendo do seu modo de visão para aquilo dali, pode se tornar uma coisa fácil. Criar, gerir, investir. Basta você ter a motivação, né? E nesses últimos dois, três anos de pandemia, a gente aprendeu a trabalhar novamente, né? Tudo aquilo que você já colocava em prática no dia a dia, você veio a pandemia e te ensinou. Opa, não é assim que você vai trabalhar mais, você vai trabalhar de uma forma diferente, né? Essa venda online, essa utilização das redes sociais, antes a gente fazia, mas com a pandemia te ensinou que você deveria aderir àquilo e trabalhar de uma forma diferente. E na escala modas hoje, a gente tenta ter tanto o lado de vendas nas nossas redes sociais, também como o lado de entretenimento. Porque a gente sabe que quando as pessoas ficam muito tempo em casa, elas não querem ir para um Instagram, para um Facebook, para uma rede social, somente para você ter uma venda direta, aquilo dali. Porque aquilo vai ficando cansativo, né? Sim. E aí a gente tenta ter um entretenimento, as meninas da loja também fazem os dancinhos de TikTok, várias outras coisas também, para poder estar alegrando aquele público que está em casa também. E várias outras ferramentas, como compras online, entrega em casa, tudo para dar um conforto maior para o nosso cliente. Hoje, por exemplo, você vende online já? Não, ainda não temos a estrutura para... É o próximo passo, né? Essa venda online para a gente vender para todo o Brasil. Mas ainda não temos a estrutura correta. A gente está no processo disso daí, de implementação de sistema, para fazer uma integração com as plataformas de marketplace, para poder estar fazendo essa venda a nível Brasil também. Ah, isso é muito legal. Daqui um dia nós vamos trazer aqui uma pessoa, e ele hoje tem um aplicativo específico para as lojas. Isso é muito interessante. Nós vamos convidar aqui, daqui a pouquinho, você que acompanha o Empreender, a gente fala aqui de aplicativo, de programas e tudo, para você ter muito simples hoje já, isso está no mercado aí, está disponível, você ter o seu aplicativo da Scala Modas, e em um clique na mão da pessoa, ela poder ver toda a sua coleção, acompanhar tudo isso daí. Um catálogo na palma da mão. Um catálogo na palma da mão. Muito simples e bem viável para você. Quero conhecer essa pessoa. Quer conhecer essa pessoa. Daqui uns dias, né? A gente está aí, o Empreender vai mostrar essa pessoa aí, nós entrevistamos e está sendo conhecido. E, Júnior, você falou um bocado de coisas e é muito interessante, principalmente para mim, entrevistar você, porque você é muito novo. Então, para a gente que está começando, para quem começa o Empreender, eu sempre pergunto o que motiva, que conselho as pessoas dão para poder chegar a esse ponto? Você é um cabra, né? Vamos chamar lá, igual lá, não é? É um cabra novo. Já fez herdeiro? Já, fiz um linharense. Ah, você fez um linharense? Tenho um filho de 4 anos, Gustavo. Já fiz um linharense. Linhares, a minha esposa me deu um presente e uma recordação para o resto da vida. Para o resto da vida, né? Você já tem um linharense. Isso daí. Então, a gente sempre pede isso para todo mundo que acompanha a gente. Quais são os conselhos que o Júnior, apesar de novo, daria para quem está investindo, quem quer começar, por onde começar, o que fazer, como buscar? Olha, eu diria para a pessoa sempre acreditar no seu sonho, sempre acreditar naquilo que te motiva e fazer aquilo que goste. Fazer aquilo que goste. Que possa ser da coisa mais simples ou da coisa mais complexa. mas faça com vontade, faça com entusiasmo. Se cerque de pessoas que gostam de aprender e que gostam de compartilhar também os aprendizados, os conhecimentos, que as coisas na vida só tem a melhorar. Trabalhe, trabalho duro. Que uma hora o seu sonho vai chegar. O sonho vai chegar, né? Isso daí. E você nos trouxe uma lição que eu tiro aqui, Júnior, muito importante. Muitas vezes, quando a gente vai para o comércio, todo mundo fala assim, você tem sócio? Deus me livre de sócio. Deus me livre de sócio. Você é a prova viva de que é através das parcerias que a gente consegue crescer mais, não é? Com certeza. Com certeza. Até esse recado para as pessoas mais jovens, vamos dizer assim, cercar de pessoas que gostam de empreender. E eu acredito que toda empresa tem essa pessoa. hoje, a gente trabalha, como se diz, na busca desse tipo de pessoas que gostam de aprender, que gostam de estar perto, que gostam de escutar e que compram as suas ideias. Como um dia lá atrás eu comprei a ideia do Gilberto, e por isso a escala modas hoje em Ares dá certo, outras pessoas também têm isso. em diversas áreas diferentes, não só no comércio, em uma loja de calçado, em uma loja de roupa, em outras áreas também. Tem várias pessoas que estão aí para poder ensinar. Posso que você também queria ter lá 10, 15, 20 pessoas para poder ensinar e motivar para as suas expansões. E a gente sabe que isso não é fácil, a gente ter esse tipo de pessoas. Não, isso é beleza. Gente, bate-papo gostoso, mas tem que acabar, né? Obrigado, obrigado, Júnior, por você estar aqui com a gente. E a você de casa também, muito obrigado pela sua audiência. Acompanhe sempre o Empreender aqui na Rede Sim ou lá no YouTube nas nossas redes sociais. Até o próximo Empreender. Até logo, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri